Oi meus amores, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo que estamos aqui de volta com o programa cozinha E hoje a gente vai fazer uma lasanha de carne moída Vai ficar gostoso? Não sei, é a primeira experiência que eu vou ter fazendo uma lasanha de carne moída E vamos lá! O primeiro passo que a gente vai fazer é o nosso molho à bolonhesa Que é o molho da carne moída Então a gente vai usar pra fazer o molho à bolonhesa A gente vai usar 3 colheres de óleo Alho, 3 dentes de alho 1 cebola inteira ralada E sal a gosto Então agora a gente vai ligar aqui o fogo Vai ligar no fogo médio Com a panela quente a gente vai colocar o óleo Deixa o óleo dar uma esquentadinha O óleo esquentou, a gente coloca o alho Nossa, eu amo esse cheiro de alho assim, ó E aí você vai esperar o alho dar uma douradinha Quando o alho dourar, você vai vir com a cebola e despejar a cebola aqui dentro pra dar uma refogadinha também E a gente vai deixar refogar bem pra cebola quase sumir aqui na panela Eu não como cebola, gente Mas eu amo esse cheiro da cebola Que cheiro tão de comida gostosa que eu nem sei o que tá Ó, a cebola tá uma refogadinha Agora a gente vai pegar 500 gramas de carne moída e colocar aqui dentro pra refogar a carne moída A carne moída que eu tô usando é uma carne moída de patinho Mas você pode usar qualquer tipo de carne moída mesmo Não precisa sair exatamente de patinho, sabe? Então aí você pode pegar a carne moída Tá bem douradinha a cebola Deu até uma queimadinha, mas tá bom Aí você vem e coloca a carne moída E aqui a gente vai refogar a carne moída Deixar ela bem refogadinha Quase cozinhar mesmo Aí enquanto a carne moída estiver refogando Você vai temperar ela com sal E aí você coloca o sal a gosto Tanto que sal que você quiser Colocar uma colherzinha de chá mais ou menos E um chorinho E aí pra refogar junto com o sal Aqui a gente pode dar uma tampadinha e deixar refogando Vamos dar uma olhadinha na carne de pato que tá Tá com cara de gostoso já Gente, essa minha colher tá muito bonita Eu vou ter que trocar, não dá não Agora sim Aí aqui se você gostar de uma pimentinha Você pode colocar uma pimentinha Aqui você tempera o molho do jeito que você quiser Eu não vou pôr pimenta porque, né Estamos serabidinhas aqui Então, experimentadinha no sal Aqui eu tô dando essas batidinhas Porque às vezes a carne moída fica um pouquinho craqueladinha E eu tô dando as batidinhas pra desfazer o craquelato da carne Craquelado não Na verdade é a bolinha da carne mesmo Vamos deixar mais um tempinho aqui no fundo A parte mais namoradinha que tem da lasanha É a parte de fazer o molho, a bolonhesa Porque o resto é bem fácil, gente Bem rapidinho O que mais demora mesmo é aqui fazendo o molho Porque às vezes você pega a carne congelada ainda, né Tô gostando da minha casa, né Que já tá quase bom Se você gostar, você pode colocar milho Você pode colocar azeitona Não vou colocar aqui em casa porque não tem Senão eu ia colocar Pronto, agora a carne já tá Tá abando de secar a água dela A gente vai deixar ela dar uma douradinha também Vai mexendo bastante Pra ela não queimar embaixo Você vai mexendo aqui Mexe pra um lado Mexe pro outro Vai desamassando aqui as bolinhas Que tiver ainda Lembrando também, gente Que você pode fazer de frango desfiado Ao invés de fazer de carne moída Eu tô fazendo de carne moída Porque aqui em casa a gente prefere carne moída Mas você pode fazer também de frango Se vocês quiserem, eu posso fazer até uma outra lasanha Uma outra receita de lasanha Fazendo com o frango, né Mas coloca nos comentários se você quer Muito boa Muito boa Agora, com a carne pronta já Refogadinha, prontinha A gente vai colocar o molho de tomate O molho de tomate que eu fiz foi caseiro Ele é bem simplesinho Eu vou pedir pro editor colocar aí na tela Só pra vocês saberem como que é Eu usei dois tomates Uma colher rasa de sal Uma colherzinha de azeite Uma colher de sopa E um pouquinho de água Peguei, bati no liquidificador E tô pronto o molho Esse molho é uma delícia Maravilhoso Eu prefiro mil vezes desse molho Que é aquele molho que a gente compra no mercado, sabe E ele nem dá trabalho pra fazer É bem rapidinho Com a nossa carne pronta agora Tá bem prontinha A gente vai colocar o molho de tomate Aí você colocou o molho de tomate Você vai dar aquela mexidinha E vai deixar cozinhar de dois a três minutinhos Só pra dar uma fervidinha E aí você vai deixar o molho reservando Enquanto você vai fazer o molho branco Enquanto o nosso molho ferve de dois a três minutinhos Gente, eu queria que desse pra vocês sentirem o cheiro do lado daí Porque tá incrível o cheiro Ah, e uma dica Se você quiser coar o molho de tomate Pra não ficar um pedaço de tomate Você pode coar Porque senão vai ficar parecendo que tem cenoura No seu molho bolognese ou tomate mesmo Mas como eu prefiro não coar Eu deixei assim Porque eu gosto de um pedaço de tomate, sabe E uma coisa que eu esqueci de fazer, gente É ligar o forno Como sempre Toda vez que eu esqueci de ligar o forno Então aqui você vai ligar Vai deixar ele preaquecendo em 220 graus, tá E deixa ele preaquecendo Até você terminar de fazer todos os ingredientes Fazer todas as... As... Esqueci a palavra As coisinhas que vai estar na lasanha Que eu não sei o nome da minha cabeça E você montar a lasanha Aqui o nosso molho já tá bom Vou deixar bem molhadinho Porque eu gosto da lasanha molhadinha Se você quiser Você pode deixar ele um pouquinho mais seco Mas eu prefiro molhadinho assim Agora a gente vai desligar o fogo E vai deixar ele descansando ali Ó Ele fica assim Agora eu vou deixar ele bem nessa consistência De molhadinho Porque eu prefiro assim A gente tampa E deixa ele descansar Enquanto descansa Chegou a hora da gente fazer o nosso molho branco E pro nosso molho branco O que você vai precisar Você vai precisar de 4 ingredientes super simples Ele é super simplesinho de fazer Super rapidinho Não dá trabalho E eu vou ensinar pra vocês agora Como que faz Primeiro você vai precisar de Manteiga 3 colheres de farinha de trigo 300 ml de leite E 2 caixinhas de creme de leite As panelas são incríveis E eu comprei de verdade Só pra gravar viu Tem um pedaço do vídeo Que eu falo que eu vou comprar Panela pra me gravar pra vocês Comprei Não deem valor Então vamos lá Vamos fazer o molho Você vai pegar uma panela Vai colocar aqui Colocar em fogo Fogo médio também E a primeira coisa que você vai fazer É colocar a manteiga Você colocou a manteiga Vamos deixar ela dar uma derretidinha Aqui a manteiga é demais hein Vou tirar esse pedaço Agora com a manteiga derretida A gente vai colocar a farinha de trigo aqui dentro Colocou a farinha de trigo Você tem que ficar mexendo Vamos mexendo aqui Pra não empelotar tá gente Aqui Como a gente já colocou a farinha A gente vai colocar agora O leite E a gente vai colocando aos poucos Pra não empelotar Coloca um pouquinho Mexe Mexeu Coloca mais um pouco E aí vai mexendo Se no final de tudo Você fazer isso E empelotar Você pode usar Aquele batedor de ovo Sabe Pra não Ficar as farotinhas Eu acho que eu vou até usar Porque eu vou empelotar um pouquinho Vou pegar o meu aqui E vou dar uma batidinha E aí aqui Tem que ter paciência mesmo Até ferver E dar aquela engrossadinha Se você quiser E gostar dele um pouquinho Mais salgadinho Você pode pôr uma pitadinha de sal Com o salzinho E me dê Uma pitadinha de sal E aqui galerinha É bom você ir mexendo Pra não dar Ficar oço de novo Você vai mexendo Que paciência A gente cozinhar Terapia Paciência E paciência Ó Já tá engrossando Nosso creme branco Como ele já tá engrossando A gente vem E joga o creme de leite E vai mexer por um minuto Tá As duas caixinhas De creme de leite E agora A gente vai Mexer por um minutinho E desligar a panela Vou pôr um pouquinho Mais de sal Pronto Deu um minutinho O que a gente faz? Vai desligar O fogo E agora chegou O segundo momento Que eu mais gosto Que é o quê? Fazer a montagem Da lasanha O primeiro momento Que eu mais gosto É comer, né? Logicamente Todo mundo E agora então A gente vai montar A nossa lasanha Pra montar A nossa lasanha Eu vou usar Esse recipiente aqui Que é tipo um marinete E a primeira coisa Que a gente vai fazer É uma camada Embaixo Com o nosso Mulho bolognese E aí, gente Deixa eu falar Um detalhe muito importante A massa de lasanha Que eu comprei Foi essa aqui, ó Que ela não precisa Pré-cozir Ela já vem Pré-cozida É só você Colocar aqui Que ela já vai Direto ao forno Então vamos lá Montar a nossa lasanha Hummm Tá com cara De gostoso, gente Vocês não tem noção não Isso é uma delícia Colocamos o molho bolognese Agora a gente vai Colocar uma camada Do macarrão Pronto Colocamos o macarrão Aí você vai Vim com o molho branco Jogar um pouquinho Em cima também O branco E joga em cima Colocamos o molho branco Agora a gente vai Vim com o presunto E vai colocar Camadas de presunto Colocamos o presunto Agora a gente vai Colocar mussarela Vamos colocar Camadas de mussarela Colocou a mussarela Então você vai Repetir as camadas Até chegar em cima Bateria da câmera Grande acabou Então por problemas técnicos Vamos levar Com essa pequena mesmo Essa lasanha pronta Agora é só colocar no forno E deixar assando Por 20 minutinhos Então a gente vai Pegar a lasanha Super linda Maravilhosa Tá uma cara de super delícia Que tá montada Vamos abrir o forno E vamos colocar ela aqui Deixa eu arrumar aqui 20 minutos Pro play E agora é só esperar A nossa lasanha Ficar pronta Meu divino pai eterno O Neon Concepito aqui E eu vim aqui ver Eles não tem noção Da lindeza Que tá a lasanha não Não é possível gente Eu sou muito boa Um pouquinho no grill Pra dar uma gregadinha Eu vou ter que acordar O Lucas quer gravar pra mim Tadinho Não tá aqui dormindo Ai que dó Aqui meu bichinho Tá bem Você só grava Tirando ela do forno Uhum Vou tirar gente Jesus Christ Olha meu bem Hum Tá bonito não tá? Tá Tem borbulhando Agora é hora de ver se prestou né Não vai cair Daí quebrar a perna Só que falta né É que as coisas que eu gravar Fica aqui em cima gente A bicha nem come O que preparou Já vai pro hospital Ó Vamos ver se vai prestar Nossa é muito queijo Gente é muito queijo Por isso que ficou a gordurinha assim Quem aposta 50 reais que eu não vou conseguir Tirar a lasanha inteira Eu Eu também aposto Eu não vou conseguir gente Vou respedaçar tudo Vai Olha Ai 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 Meu bem Meu bem Estragou Cara Vamos lá Vamos lá Não deu Meu bem Estragou Cara Agora joga tudo o recheio em cima Ainda ficou muito molhada gente Não tem como Vamos experimentar Vai meu bem Experimenta aí Eu peguei até não sopra Cara Tá gostoso Tá Tá Muito Come Eu comei Que bom então Que ficou bom Pelo menos prestou Minha primeira lasanha prestou 10 barra 10 Ó 10 barra 10 É uma batuação muito alta hein É o máximo né É Então assim Apesar de ter ficado bem molhado E quebradinho Ficou boa E outra coisa Você pode fazer um arrozinho Pra você comer arroz branco Com a lasanha Eu vou comer ela pura Ficou bom mesmo Muito bom Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho